Música Estamos aqui com ele, Biel, menino, menino bonito gente, como que você lida com esse assédio todo? Eu devolvo tudo, você não foge assim, você tem uma hora que te satura? Não, acho que não, acho que isso é uma grande demonstração de carinho que existe aí, vai ser com muita gente querendo tocar com você, querendo uma foto, você querendo um pedaço seu, que seja, acho que é uma forma de demonstrar carinho, meio violenta, mas é. E como você lida paralelo a esse assédio feminino, que você é muito assediado, paralelo a isso você tem um público infantil muito forte, como que você consegue caminhar nessas, nessas, nessas dois caminhos aí? Tem que tomar cuidado, tem que saber falar uma linguagem pro público mais velho e falar uma linguagem no mesmo tempo pro público mais novo. É difícil, de vez em quando eu posso tomar uma foto que fica um pouco mais pesada pra galerinha mais nova, de vez em quando eu posso tomar uma coisa ou outra que fica meio bobinha pra galera mais velha, mas eu acho que tem esse, né, tem esses dois lados da moeda e acaba, acho que, sei lá, acho que falar uma hora pra cada um, falar pros dois é difícil, mas a gente vai dando ponto. Você sabe, eu imagino que você saiba que você é ruim comparado a um Justin Bieber, isso te incomoda em algum ponto ou já te incomodou? Parado, eu acho que, cara, é impossível comparar qualquer artista brasileiro com um artista no porte-lídeo internacional, né? A gente pode falar, pegar o maior artista brasileiro, acho que não chegar aos pés do maior artista a nível internacional, porque o Brasil não leva artistas pra fora, é difícil qual foi a tua música brasileira que se tornou mundialmente, então é bem complicado de falar, mas eu acho que ser comparado com mais mínima que seja a comparação com um artista do porte-lídeo, acho que é legal, é vale. Esse é Biel, ó, gente, é bom preparar o coração e o ouvido que é uma gritaria onde ele aparece, bem-vindo mais uma vez. Fica à vontade pra experimentar a moqueca capixaba, já é comendo? Não, vamos embora lá te fazer pra minutriar agora. Tchau, gente, partiu! Aparece, bem-vindo mais uma vez. Fica à vontade pra experimentar a moqueca capixaba, já é comendo? Não, vamos embora lá te fazer pra minutriar agora. Tchau, gente, partiu!